Uma arte feita por pessoas e para as pessoas. Só quem vive do teatro sabe bem as dificuldades para chegar a este momento. Muito difícil, é matar um leão por dia. Nos bastidores todos se ajudam, aquecem, alongam e se preparam para que tudo saia perfeito. A peça já começou. Nós estamos na coxia, onde os atores se preparam para entrar em cena. Aqui é o local onde dá aquele friozinho na barriga, porque há poucos metros, no palco, é onde toda a magia acontece. Magia que encanta as novas gerações. Quando tu crescer, tu quer continuar vindo no teatro? Sim. Por quê? Porque eu gostei muito. E esse é justamente o objetivo do Festival Nacional de Teatro para Crianças e Jovens de Blumenau, que existe há 22 anos. Se nós não conseguirmos deles, futuros alunos de teatro, mas pelo menos espectadores. Eu realmente acredito profundamente nisso, assim, na formação de público e o quanto é isso importante, o quanto é importante o apoio do governo, porque não se faz teatro, infelizmente, só com dinheiro do bolso. Na história de hoje, O Pequeno Príncipe, um dos livros mais vendidos do mundo, escrito em 1943, é considerado literatura infantil, mas é cheio de mensagens e reflexões. Entre elas, a de que as pessoas deixam de dar valor ao que realmente importa. Conforme vão crescendo, os sonhos vão ficando para trás. É muito bonito isso, de ver que os adultos se comovem com isso. Quem deixou os sonhos para trás foram os adultos, né? As crianças ainda estão alimentadas, imbuídas dessa esperança de fazer o que gostam, né? O Pequeno Príncipe